Que o Chelsea é um dos maiores clubes do futebol mundial, isso você já sabe. Mas você sabia que o clube já foi responsável por uma funcionária ser xingada e criticada em pleno jogo da Premier League? Bem, é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. E você que está curioso para saber o porquê dessa polêmica, fica comigo até o final deste vídeo para você saber tudo sobre este acontecimento. Peço que nos avalie com o seu like e se inscreva no canal para não perder as novidades. Vamos nessa! Duas vezes campeão da Liga dos Campeões, o Chelsea é um dos clubes com mais investimentos no futebol mundial. Isso porque seu principal acionista é Roman Abramovic, bilionário russo com investimentos em diversos setores. O ano de 2015 foi uma temporada para se esquecer no Chelsea. O clube sentia a saída de jogadores renomados como Peter Cech e Didier Drogba. Para repor as posições, trouxe nomes como Begovic e Falcão Garcia. A temporada teve início em julho de 2015, num amistoso válido pela Champions Cup. Seu adversário era o New York Red Bulls e o Chelsea já começou perdendo por 4x2. Na primeira semana da Premier League, o Chelsea estrearia contra o Suência. Esta partida ficou marcada como o maior escândalo da segunda fase de José Mourinho pelo clube. A funcionária em questão é Eva Carneiro, médica do time principal do Chelsea. Durante a partida, o jogador Eden Hazard sofre uma entrada criminosa e fica caído dentro de campo. Sem pensar duas vezes, Eva e sua comissão entraram em campo para atender o jogador. José Mourinho, o então técnico do time, não gostou da atitude da médica e simplesmente fez insultos verbais e sexuais contra a doutora, pois ele achava que não seria necessário o atendimento ao jogador. A atitude do técnico jogou toda a comissão e os torcedores contra ela. A médica passou a escutar xingamentos e críticas duras durante todo o decorrer da partida. Após o ocorrido, a situação da médica no clube ficou insustentável. Eva Carneiro foi rebaixada para a comissão médica do Chelsea AB e, posteriormente, foi desligada do clube. Após sair do Chelsea, a médica processou o clube e o treinador José Mourinho. Por conta do que viveu, a médica optou por deixar a carreira no futebol e seguir outros rumos na medicina. Após quase um ano do ocorrido, a médica fez um acordo judicial com os envolvidos, recebendo uma fortuna do clube e retirou a queixa contra José Mourinho. Mas acreditem, ela não recebeu um pedido de desculpas do treinador. No fim da temporada, Mourinho foi demitido e logo depois passou a treinar o Manchester United na época. Mas e aí, o que você achou do caso? Você sabia sobre o ocorrido? Deixe aí nos comentários sua opinião. Esse vídeo fica por aqui. Não esqueça de nos avaliar e se inscrever no canal. Forte abraço e até o próximo vídeo.